Mais uma vez, boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro sobre a reforma política, compondo a nossa mesa com o relator da Comissão Especial da Reforma Política, deputado federal Vicente Cândido. Vou convidar também para fazer parte da nossa mesa o nosso querido Padre Ticão, líder comunitário na Zona Leste, de muita luta. Também a Cassia Amaral, que é da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo. E o advogado Alberto Rolo, advogado eleitoral, muito respeitado nesse tema. Queria também convidar para fazer parte da mesa o nosso deputado estadual líder da bancada, Alencar Santana, líder da bancada do PT. Os vereadores Alfredinho e Senival, também da bancada do PT da Câmara Municipal. E o deputado estadual José Zico Prado. Vejo está a presença dos coordenadores da Macro Baixada, o coordenador que sai, Emerson Santos. E o eleito Alfredo Martins. Também do nosso prefeito Kiko de Franco da Rocha. Bem-vindo, Kiko. A dinâmica do nosso encontro será uma apresentação pelo relator da reforma, sobre os principais pontos em debate no Congresso Nacional. Em seguida, abriremos ao comentário dos convidados, Padre Chicão, Cassia Amaral e Alberto Rolo. E depois, para as considerações do plenário, através de inscrições. Está bom? Está entre nós o presidente do diretório estadual do PT, Emílio de Souza, a quem eu convido para a mesa também. Então, vamos passar aqui a apresentação pelo nosso relator da reforma política, deputado federal Vicente Cândido. Ele fará a sua apresentação e depois passaremos aos comentários dos nossos convidados. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Obrigado ao Nato, que é o nosso líder da bancada, que preside essa sessão. Os vereadores, Senival, Alfredinho, Emílio, nosso presidente, o Zico. Um agradecimento especial a Cassi e o Alberto Rolo. É uma família de reforma política, eleitoralista, de pai, irmão. E representa aqui a Ordem dos Advogados de São Paulo, que muito nos honra. E a Cassi também, que estava relembrando aqui, sempre presente nessas lutas todas. E ela é do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que nós estamos lá discutindo, organiza um foro lá em Brasília, que semanalmente agora vamos estar nos encontrando, quarta-feira, às 17h30. Estamos lá na sede da CNBB, com a OAB e todas as entidades que discutem reforma política no Brasil. Eu vou procurar ser sucinto, vou mostrar aqui alguns pontos do relatório. O relatório a gente começa a deliberar amanhã na comissão. E o resultado do relatório é parcial. São cinco iniciativas das ativas. Um projeto de resolução, que altera o regimento interno da casa. Um projeto de lei complementar, que exige o quórum qualificado. Dois projetos de lei ordinárias, que seria a maioria simples do plenário. E uma emenda constitucional, que altera a Constituição Federal. Então, eu vou procurar ser sucinto, para que a gente possa privilegiar aqui o debate. E ouvir aqui os nossos comentaristas e depois também o plenário. Nós estamos trabalhando em cima de duas premissas, que é bastante consensual no Congresso Nacional e na sociedade. Primeira, que o sistema brasileiro precisa mudar. Então, isso todo mundo concorda. Não vejo ninguém defendendo o sistema político que nós temos hoje vigente no Brasil. E um outro concesso que nós conseguimos confirmar nesse processo de conversas é que não existe sistema perfeito no mundo. E todas as democracias estão ainda à busca da perfeição. Então, por muito que se fala do sistema alemão, do belga, do parlamentarismo, do distrital puro, distrital misto, lista preordenada, lista fechada, lista flexível, eu pude pessoalmente reunir, discutir com pelo menos 15 nações através das embaixadas aqui no Brasil e fora do Brasil. E junto com o TSE trouxemos, há um mês atrás, oito nações diferentes aqui no Brasil para discutir com a gente o direito comparado eleitoral. E todas elas estão à busca do melhor sistema eleitoral. E o Brasil, se souber aproveitar, poderá fazer, tirar o que tem de melhor de cada experiência dessa e trazer e implantar aqui no Brasil. E estou trabalhando com um outro ensinamento do nosso companheiro e ex-presidente do Corinthians. O Andrés, quando ele consertou lá o Corinthians naquela crise toda, ele afirmava o seguinte, olha, o time quando está ruim tem que mudar, nem que seja a cor do uniforme. A torcida tem que ter a sensação de que os dirigentes estão mudando. E o Brasil precisa mudar muito e mudar com ousadia. E eu procurei fazer um relatório, até agora parcial, apanhando todos os sentimentos dos presidentes de partidos, dos líderes de bancada, das várias reuniões com bancadas inteiras, ouvindo os 34 membros da comissão e a sociedade civil. Algumas delas representadas aqui na mesa. Tudo o que eu vou apresentar aqui não foi nenhuma invenção da minha própria cabeça. Isso é evidente que eu tive ideias, procurei deixar por último, externar minhas posições, procurando trabalhar como relator, ouvindo mais e falando menos. Então todos os pontos foram testados, checados e rechecados da tua viabilidade para esse momento. Então é isso que nós vamos fazer a apresentação e espero que a gente faça aqui um bom debate. Registro aqui a presença do Alexandre Guedes, nosso vereador aqui da bancada da capital. Então estou falando aqui dos principais eixos da reforma, fortalecimento dos instrumentos de democracia direta, iniciativa popular, projeto de leis, plebiscitos e referendos. Alterações em ponto específico da legislação eleitoral, exemplos, calendário eleitoral, antecipação do processo de registro, prazos de desincompatibilização e pesquisas eleitorais. Questões estruturais da reforma, sistema eleitoral e modelo de financiamento de campanha. Vamos lá. Proposições. Democracia direta. Projeto de lei ordinária, novo marco legal da democracia direta, revogando a lei que regulamenta hoje o artigo 14 da Constituição Federal. Nós estamos inovando e reformando essa lei aqui. Projeto de resolução. altera o regimento interno da casa, pra viabilizar e dar celeridade aqui a esse projeto, os projetos de iniciativa popular. Materiais políticos eleitorais e infraconstitucionais. Projeto de lei ordinária, altera as leis 95, 9.504 e 97, que é a lei que rege as eleições no Brasil. A lei dos partidos políticos, de 95 a 96, que é a lei orgânica dos partidos. E o código de processo eleitoral, que é de 65, que já teve vários remendos. Então nós temos um projeto que altera essas três grandes leis. Projeto de lei complementar, que altera, que uniformiza as desincompatibilizações. Depois eu vou falar dele mais à frente. Matérias políticos eleitorais e constitucionais. Uma emenda constitucional também dentro do projeto, dentro do relatório. Vamos lá? Democracia direta. O projeto de lei ordinária, novo marco da democracia direta. Estabelece a sistemática de subscrição eletrônica de projeto de iniciativa popular. O que é isso aqui? Nós temos, nos 30 anos de constituinte, que vai se completar agora, o ano que vem, nós tivemos um plebiscito em 93, do sistema de governo, um referendo popular do desarmamento, e duas leis de iniciativa popular capitaneadas pela igreja, que é a lei do Fundo Nacional de Habitação e a lei da ficha limpa. Então, isso foi o que nós tivemos de participação da sociedade, da democracia direta até agora. Então, qual é o problema que tem causado aqui? Quando chega lá na Câmara, um caminhão de assinaturas, e lembra que a gente precisa de 1% de assinaturas dos eleitores para virar um projeto de lei na Câmara Federal. A Câmara não tem mecanismo para conferência. Diferente do TSE, que quando chega lá 500 mil assinaturas para pedir a abertura de um partido político, o TSE tem mecanismo de conferência, menos assinatura, e tem todos os bancos de dados dos eleitores. Então, a Câmara desenvolveu um software, onde você pode fazer adesão pela internet, e também manual, se for o caso, para facilitar a vida das entidades, e evitar esse problema que nós tivemos agora nas 10 medidas, do ministro Fuchs, que devolveu o projeto para a Câmara, dizendo que a Câmara não pode abarcar, os deputados não podem abarcar os projetos de iniciativa popular que aparecem na Câmara. Então, nós estamos resolvendo esse problema, esse impasse que o Supremo acabou criando, com a conferência eletrônica, assinatura eletrônica. Então, simplifica os quesitos para as propostas de convocação, autorização e de consultas populares. O projeto de decreto desativo poderão ter origem na iniciativa popular individual, em petição popular, ou por solicitação do Presidente da República. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Com esse 1% de assinatura, além das entidades poderem apresentar um projeto de iniciativa popular, ela poderá também usar um mecanismo que é muito usado nos Estados Unidos, que é a chamada petição popular. Ou seja, pedir para o chefe dos poderes informações relevantes. Nesse caso da Petrobras, por exemplo, da invasão lá dos americanos, nos dados da Petrobras. Então, as entidades, a população poderá pedir para o chefe dos poderes informações relevantes. Ou, nós estamos também abrindo para o Presidente da República o poder de convocação de plebiscito e referendo, com autorização do Congresso Nacional. Aqui tem gente defendendo, como eu, que o Presidente da República poderia convocar diretamente, sem passar pelo Congresso Nacional. Esse é um debate que vai ter aqui na discussão, na aprovação do relatório. Além disso, nós estamos cortando a exigência do parlamentar ter que coletar um terço de assinaturas no parlamento para apresentar o projeto no plenário da Casa. Então, o parlamentar poderá ter iniciativa individual e apresentar pedido de autorização ao Congresso de plebiscito e referendo. Cria a previsão expressa de realização de consultas populares com o comitante às eleições. Nós estamos aqui oferecendo para os municípios, para os estados, o software, a tecnologia, para que os municípios e estados queiram fazer durante as eleições, referendos e plebiscitos, estará à disposição. Ou fora desse momento eleitoral também. E estamos colocando no fundo eleitoral que ele poderá financiar os plebiscitos e referendos também, à medida que não tem mais financiamento privado ou empresarial de campanha. Estabelece aqui o rito especial, o projeto que entrar lá como iniciativa popular terá um rito céleri dentro do Congresso Nacional. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, o que acontece? Na reforma política de 2015, lá comandada pelo Eduardo Cunha, encurtou a campanha para 45 dias e a inscrição era de candidatos de 5 a 15 de agosto, ou seja, durante 10 dias era o prazo para a inscrição na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral em 2016, por exemplo, teve que analisar 500 mil candidatos, 500 mil campanhas, pedido de campanha, de registro, durante o processo eleitoral em menos de 40 dias. Então, o que nós estamos propondo aqui? Isso foi muito discutido com a Justiça Eleitoral, com os ministros do TSE, com os presidentes de TREs, pelo Brasil afora, inclusive o desbragador Mário Ferraz aqui de São Paulo nos ajudou nesse ponto. De 1º a 15 de março, você faz o pré-registro de campanha. Durante o mês de abril, de 15 de março até o final de abril, a Justiça Eleitoral diz se o candidato tem aquela condição prévia para ser candidato. Então, o objetivo é dar condições à Justiça Eleitoral de divulgar todos os registros antes da eleição, conferir segurança jurídica ao processo eleitoral e valorizar a soberania popular. Então, hoje você vota em alguém, você não sabe se ele vai ser cassado, se vai ser contestado, então, isso aqui tem causado insegurança política e jurídica para o candidato, para os partidos e para a sociedade. Então, depois vem aquela enxurrada de recursos, de cassações para cá e para lá. Então, eu trabalharia com muito mais tranquilidade, mais folga aqui para a Justiça Eleitoral, para os próprios candidatos, para que, na hora que entrar no pleito eleitoral, você não teria nenhum questionamento a mais. Então, lá no registro final, depois da convenção, você apenas apresenta a carta da convenção, a ata da convenção, e mais a desrecompatibilização, se for o caso. A pré-campanha continua sendo permitida, nós estamos regulamentando, inclusive com teto de gasto nas pré-campanhas, com os mesmos requisitos da lei hoje, proibido a realização de comissos, pedido de voto, distribuição de material impresso e propaganda de rádio e TV. Os custos decorrentes das atividades políticas na pré-campanha correrão por conta do partido, do fundo partidário, nesse período de maio até junho. Vamos lá? Voltamos a 60 dias de campanha, a reforma de 2015 tinha virado 45 dias, demonstrou que é pouco tempo para a campanha nacional e dos estados, principalmente, ou de cidades grandes como a de São Paulo, mantido o tempo de televisão de 35 dias, possibilidade de propaganda paga na internet até 5% do teto do fundo eleitoral que nós vamos ver mais à frente, nós estamos regulamentando isso aqui, que hoje é proibido, a campanha na internet, a maneira mais barata de se fazer campanha, mais democrática, permissão de propaganda via telemarketing, intervalo das 9 às 20, isso aqui está proibido, estamos regulamentando, redução do tempo de propaganda de rádio e TV no segundo turno, algumas cidades no Brasil no ano passado pediram à justiça eleitoral para diminuir de 10 para 5 minutos, porque é muito caro, então, esse pleito será 5 minutos para cada candidato no segundo turno. 9 meses de filiação e domicílio eleitoral, então, por exemplo, hoje são 6 meses, com a mudança lá para janeiro e fevereiro, do pré-registro, nós estamos trazendo para aqui, para o mês de dezembro até 6 de janeiro, o prazo de filiação partidária, e também estamos criando uma única janela em 2017, em sendo aprovado o relatório, onde poderá mudar de partido nesse momento, a partir das próximas eleições, 20, 22, e por aí para frente, não terá mais janela, então, isso aqui é apenas para uma recomodação partidária, nesse momento agora, em sendo aprovado o relatório, ok? Vamos lá? Então, só para exemplificar, janeiro, fevereiro, até 15 de março, pré-registro, de 15 de março até final de abril, a Justiça Eleitoral analisa o pré-registro, maio, junho, prévias ou primárias, convenção de 10 a 31 de julho, e registro, e campanha, 60 dias no primeiro turno, e mais 30 dias no segundo turno, ok? Data limite para filiação partidária até 6 de janeiro, regra transitória, nos 30 dias que antecede a filiação partidária, que seriam os nove meses, é, bom, basicamente isso, vamos lá. Pesquisa eleitorais, depois eu vou pedir aqui a ajuda para o AB aqui, para o Alberto Rolo, nós já tentamos algumas outras vezes, diminuir o prazo de divulgação de pesquisa, o Supremo acabou não concordando, e permitiu a não divulgação de pesquisa apenas no dia das eleições. experiências pelo mundo afora, e as manipulações que existem no Brasil, com resultado, com pesquisas fajutas de institutos, nós estamos trazendo para o último domingo que antecede as eleições, o último domingo que antecede as eleições, é o último dia para a divulgação de pesquisas, e seremos rigorosos aqui nos institutos, exigindo o registro do estatístico na justiça eleitoral, e um combate aqui, sem trégua, com normas mais duras, e multas mais caras, para as manipulações e as fajutas aqui de pesquisa eleitoral. Então, ficará, a última semana não terá divulgação de pesquisa eleitoral, vários países praticam esse mecanismo, esse procedimento, e o argumento que tem contra isso é o direito à informação, mas o argumento mais forte a favor dessa decisão, dessa posição, é a não manipulação do eleitor, e quantos resultados eleitorais nós conhecemos manipulados por questão de pesquisa eleitoral. Vamos lá? Dá uma para frente, isso. Estamos criando aqui que o fundo partidário não terá nenhuma alteração, continuar independente do fundo eleitoral. As comissões provisórias, o partido que mantiver diretórios provisórios não receberá recursos públicos, fundo partidário e fundo eleitoral, não lançará, pode lançar candidato, mas não terá acesso ao dinheiro aqui público. Estamos proibindo, permitindo coligações para o majoritário, e proibindo coligações para os proporcionais, criando as federações de partidos. Isso aqui está na PEC que veio do Senado, que está lá na Câmara também para ser decidido. Então, a diferença aqui é que os partidos com afinidade ideológica podem se unir em federações para atuação conjunta no curso da legislatura. Os partidos mantêm sua identidade e a administração do fundo partidário. Qual a diferença aqui? Federação nacional, vertical, tem que repercutir nos estados e dura quatro anos. Se o partido sair da federação no meio da legislatura, ele perde o acesso ao fundo e ao tempo de televisão. Fidelidade partidária. O mandatário que se desligar do partido ou for expulso poderá perder o mandato. Vamos lá? Estamos propondo aqui a alteração no sistema de votação. O que existe no mundo hoje? 72 nações praticam a lista pré-ordenada das nações democráticas, tantas outras é o distrital puro e umas 20, 25 nações é o distrital misto, que é o modelo alemão. Então, nós estamos propondo aqui até para superar um pouco a crítica que tem em cima da lista pré-ordenada do envelhecimento, do engessamento, da falta de renovação do parlamento, nós estamos propondo a lista pré-ordenada para três eleições, 18, 20 e 22. E a partir de 26, o sistema inspirado no modelo alemão. A escolha dos candidatos na lista pré-ordenada poderá ser feita por uma das três alternativas. estamos instituindo em lei que o partido é obrigado a adotar ou convenção partidária ou prévias abertas a todos seus filiados ou primárias abertas para quem se inscrever ali, além dos filiados. A possibilidade de candidaturas simultâneas a cargos majoritários, alguns países praticam isso, Alemanha, por exemplo. Então, por exemplo, o candidato a governador poderá figurar na lista pré-ordenada para ajudar a puxar votos, se ele perder para governador ele vira deputado estadual ou federal. Candato a presidente da república a mesma coisa, candidato a senadora a mesma coisa. Isso é para que você não deixe no banco de reserva lideranças que teve ali muitos votos e não teria o que fazer nesse período. Então, você aproveita aqui os talentos e as lideranças disponíveis dos partidos. Vamos lá. O sistema eleitoral definitivo que nós estamos propondo depois da transição de 2022 é semelhante ao modelo alemão, no qual metade das cadeiras de deputados federais e deputados estaduais será definida pelo sistema majoritário no distrito tal uninominal e outra metade pelo sistema de lista pré-ordenada. Qual a diferença aqui do nosso modelo que nós temos que implantar no Brasil com a Alemanha? A Alemanha ela dividiu o país em 529 distritos cada um elege um deputado federal e mais 299 pela lista pré-ordenada. Só que a Alemanha criou um mecanismo onde ela respeita o voto do eleitor no distrito às vezes o número de vagas que o partido adquiriu conseguiu no distrito é maior do que ele conseguiu na lista pré-ordenada. Por isso que o parlamento da Alemanha você nunca sabe quantos deputados serão eleitos eles começaram com 600 hoje já tem 660 mas nós não precisamos importar isso pra cá dá pra melhorar esse mecanismo. O que é que nós estamos propondo? Aqui nós vamos ter uma incompatibilidade com as assembleias ativas então o caso de São Paulo nós temos 70 vagas pra deputados federais e 94 pra pra deputado estadual se a gente dividir São Paulo em 35 distritos elege 35 federais e mais 35 na lista como é que faz com a assembleia que seria 47 mais um 48 então vamos pegar 48 qual a nossa proposta nos maiores 13 distritos você elege dois estaduais pra não ter que mexer em número de deputados federais ou em número de deputados estaduais que é um acordo que nós não vamos conseguir aí nenhuma equação que resolva isso isso em São Paulo é mais tranquilo porque você teria 13 sobras de deputados estaduais de 35 pra 48 13 então nos 13 maiores distritos elege dois estaduais qual é um dos princípios do voto do voto distrital distrital misto ou lista pré-ordenada é você eliminar o conflito entre companheiros uma das coisas mais vamos dizer mais constrangedora que tem numa disputa eleitoral é a briga entre companheiros e tem companheiros que gostam de brigar mais com o companheiro do que com o adversário não é isso então o princípio do voto distrital que é o majoritário ou da lista é você ter harmonia você ter proposta partidária ter conteúdo na disputa mas isso em São Paulo seria mais tranquilo vamos pegar o caso de Brasília Brasília tem oito deputados federais teriam quatro distritos quatro eleitos pelo distrito e quatro pela lista pré-ordenada mas lá tem 24 deputados distritais estaduais então você teria que eleger nesse distrito três estaduais então tem um pouco de conflito mas isso ajuda a resolver um outro problema o rolo pode nos ajudar aí que é estudioso do assunto nas nações que implantaram o distrital puro você acaba induzindo o bipartidarismo por quê? porque às vezes você elege às vezes tem alguém com 49% dos votos ele perde a eleição você jogou 49% dos votos fora então pode ver Estados Unidos e os parlamentaristas os distritais puros da Europa do Japão é bipartidarismo na França que abriu dois turnos na eleição distrital você já tem lá oito, nove partidos então essa disputa também que é do distrital misto com lista fechada você abre um pouco mais para sair do bipartidarismo que não tem sido muito bem visto aos olhos aí da política vamos lá próximo lista fechada tem uma PEC hoje lá votada na comissão especial das mulheres que prevê 16% em até 10 anos a participação de gênero e de outras etnias tem se resolvido com muito mais naturalidade na lista pré-ordenada então na Argentina por exemplo sem cotas de mulheres América do Sul Bolívia aqui na América Latina Venezuela em várias nações a questão do gênero se resolveu com a lista naturalmente por quê? porque aí do partido por exemplo aqui em São Paulo que fizeram a lista só de homens ou um outro também que fizer só de mulher é isso? aquele que tiver homem mulher negro jovem empresário índio vai ter muito mais discurso muito mais sintonia no ouvido da sociedade do que aquele partido que tem ali uma etnia só então nós estamos propondo aqui na alternância de gêneros a cada três vagas um de sexo diferente alguém pode dizer dois homens e uma mulher não pode ser duas mulheres e um homem também o homem necessariamente não precisa encabeçar a lista pode ser mulher também se trabalhar isso com mais ousadia a gente vai garantir aí de 30 a 40% de participação feminina no parlamento registra que o Brasil tem o menor índice de mulheres no parlamento na América Latina e também em comparação com o Oriente Médio então das grandes vergonhas brasileiras é a baixa participação de mulheres sem falar de negros ainda que é pior no parlamento brasileiro então na proposta está para cada três vagas um de sexo diferente vamos lá aqui a lei da desacompatibilização nós estamos modificando uniformiza todos os prazos de desacompatibilização para quatro meses seria 30 de maio 30 de maio o limite então quem está no cargo prefeito governador poderá ficar até final de maio aqui só na área militar nós temos três tipos diferentes e de funcionário público também tem diferença entre promotores e funcionário público e profissional de imprensa então para unificar isso para ficar mais lógico nós estamos propondo quatro meses e estamos sendo mais severo com funcionário público aqui porque existe muito alarejamento de funcionário público que sai candidato e vai para a praia tomar cerveja e acaba diblando aí os bons costumes então nós estamos exigindo para funcionário público ele tem que prestar provar os atos de campanha material voto foto prestações de contas do fundo eleitoral arrecadação para que se ele não conseguir provar isso ele responderá pelos atos dele ok vamos lá esse é um dos pontos aqui talvez mais polêmico todo mundo concorda depois da decisão do Supremo que tem que ter financiamento público de campanha tem dois problemas o quanto e como divide tem um amigo meu flamenguista lá do Rio Paulo Ferreira que diz que toda família unida até a partilha é isso então quando a gente começa a discutir aqui a partilha do fundo é começam os problemas mas vamos lá a série histórica brasileira não dá segurança para a gente projetar o futuro num novo sistema de campanha quando a gente pega aí o raio-x dos custos de campanha consolidado pelo TSE nós vamos ver que 2012 consolidado pelo TSE a campanha municipal custou 5 bilhões e meio a preço de hoje quase 8 bilhões 2014 4 bilhões e 800 corrigido para hoje 6 bilhões e 200 2016 3 bilhões e 200 milhões aí algumas curiosidades nós fomos tentar entender a princípio eu achei que quem tinha irrigado dinheiro para a campanha de 2016 seria o fundo partidário que foi de 860 milhões no ano passado a gente percebeu que na verdade o fundo partidário irrigou apenas 350 milhões para a campanha de 2016 no montante de 3 bilhões e 200 milhões não tinha financiamento empresarial então de onde veio o dinheiro a gente achou também que era doação voluntária de eleitores essas doações voluntárias apenas 220 milhões de reais de onde veio o resto foi o autofinanciamento muito pulverizado porque nós tivemos 497 mil candidatos veradores pelo Brasil afora então teve muito autofinanciamento e alguns exagerados como o caso aqui de São Paulo então essa série histórica é muito complexa para que a gente possa projetar financiamento público num novo modelo mas cruzando todas as informações estudando os financiamentos de campanha pelo mundo afora você descobre primeiro que o Brasil tem a campanha mais cara do planeta deixa os Estados Unidos com inveja campanha americana custa um terço da nossa campanha essa última agora do Trump lá dos Estados Unidos custou 7 bilhões de dólares a nossa de 2014 trazida para hoje 2 bilhões de dólares só que num PIB 13 vezes maior do que o nosso então nominalmente ela é a nossa a mais cara do planeta outra constatação no mundo inteiro a campanha de majoritária é mais cara do que a de proporcional na casa de 70 a 30 no Brasil é exatamente ao contrário a campanha de proporcional é mais cara do que a majoritária exatamente ao contrário 70 a 30 então para caber essa conta no financiamento público nós temos que baixar o custo de campanha radicalmente na linha que o mundo faz ou seja a campanha de proporcional tem que custar por volta de 30% da campanha do majoritário fazendo conta para lá e para cá pegando o redutor da campanha de 2016 que não é grande parâmetro porque foi uma campanha muito atípica que custou a metade um pouco menos a metade do que a campanha de 2012 nós chegamos a uma conta de 1 bilhão e 900 milhões para o primeiro turno e 285 milhões para o segundo turno com o teto vamos já passar aqui para os teto antes ainda nessa lâmina aqui estamos propondo financiamento público com salários mínimos durante aqui está errado três salários mínimos mas são cinco salários mínimos dois meses de prévio dois meses de campanha primeiro turno e mais um mês no segundo turno seriam cinco salários mínimos que o eleitor poderia dar durante a campanha doações estimadas estimadas em dinheiro imóveis ou carro que um eleitor possa doar queira doar para o candidato no máximo 40 mil na reforma passada era de 80 mil reais transformada em espécie estamos regulamentando aqui a doação por internet poderá captar recursos aqui por internet que teve problema na última campanha então vamos lá um bilhão e novecentos no primeiro turno 285 milhões no segundo turno distribuição entre os os poderes 70% para o para a campanha de executivo e 30% para os ativos para 2018 não usamos aqui ir para 2020 ou 2022 os recursos para o executivo são distribuídos 40% para presidentes e 60% para governadores distribuição aos partidos na proporção da votação da eleição de 2014 força das urnas os partidos distribuem entre os diretórios e candidatos do país aqui liberdade e autonomia partidária o plano de aplicação dos recursos nenhuma campanha pode receber recursos públicos mais que 70% do teu teto vamos lá teto estado até 1 milhão de habitantes que é o caso de Roraima que é o menor estado do Brasil para governador 4 milhões para senador 1 milhão e meio para proporcionar chapa de deputado estadual 2 milhões deputado federal 2 milhões pegar o maior estado que é São Paulo mais de 20 milhões de eleitores 30 milhões para governador 8 milhões para senador e 15 milhões para chapa para lista estadual e federal o que que para presidente para presidente está aqui 150 milhões para presidente da república sendo 75 milhões no segundo turno aqui 30 milhões no primeiro turno e 15 milhões no segundo turno então no segundo turno seria a metade do primeiro turno qual é o grande problema de campanha eleitoral nós aqui do PT sempre brincamos o seguinte o dia que você tiver uma campanha com previsibilidade a campanha custa no mínimo a metade do que ela deve custar porque você vai negociar com planejadores diferentes você vai ter segurança de que o dinheiro vai estar na conta lá no mês de agosto mês de setembro isso aqui eu chequei já com alguns partidos e candidatos onde você não vai precisar negociar com as outras chapas com os outros candidatos olha eu te apoio você vai bancar toda a minha campanha de todos os meus candidatos cada candidato vai ter cada partido vai ter o teu quinhão aqui garantido lá no fundo eleitoral evidentemente que proporcionar o tamanho nas urnas mas por exemplo aqui no segundo turno em São Paulo então foi o candidato de uma grande coligação terá 15 milhões 70% de 15 milhões terá 10 milhões e meio garantido lá na campanha do fundo eleitoral foi por segundo turno com esse candidato de grandes partidos foi um candidato de pequeno partido ele também terá os 10 milhões e meio no segundo turno ou seja você tem isonomia não tem abuso do poder econômico e está proibido aqui o auto financiamento como a gente viu na campanha em 2016 foi o que reinou o auto financiamento ok vamos lá emenda constitucional que está lá no relatório eleições para deputado federal e estadual distrital a partir de 26 no sistema proporcional misto na lista pré-ordenada e os distritos mandato de 5 anos sem reeleição para o poder executivo extinção do cargo de vice vice-presidente vice-governador e vice-prefeito esse ponto talvez tenha sido até agora o de maior consenso o Brasil gasta pelo menos 500 milhões por ano com os vices e os mexicanos nos disse agora aqui no Brasil que vieram para cá fazer o debate conosco dizendo que em 1917 o México acabou com a figura de vice mas por que? porque descobriu que vice só conspirava não tem nenhuma relação com o momento mas o doutor Sócrates dizia o doutor Sócrates corintiano dizia que a pessoa para ser vagabundo ele tem que ser muito criativo porque senão ele entra em depressão então como o vice não tem nada o que fazer ele fica inventando algumas coisas entre elas conspirar em caso de vacância do cargo eleição indireta nos três primeiros anos no último ano se for se mudar para cinco anos no último ano eleição indireta só no último ano ok estamos mexendo aqui na suprensa do Senado nós vamos mudar o texto que no texto nós estamos criando deixando apenas um suplente e o suplente substitui o titular mas não sucede se teve a vacância do cargo você faz eleição na próxima eleição quer seja na eleição municipal ou na eleição geral nacional aqui nós vamos mudar para o suplente ser o deputado federal mais votado da coligação que é mais justo e tem mais tem legitimidade para ocupar a vaga lá do Senado até a próxima eleição ok vamos lá estamos aqui propondo a não coincidência das eleições no ano só o poder legislativo no outro ano só o poder executivo são poucas eu não consegui detectar nenhuma eleição no mundo que você faz eleição geral poder executivo e legislativo nós sabemos que as nossas campanhas de legislativo viram apêndice do poder executivo ela é sufocada pelo poder executivo aqui e não faz com que os partidos e os candidatos fale das suas propostas fale da competência do legislativo e dos seus compromissos e das suas ações tem um estudo uma tese de um doutorado professor da AGV que mostra que 70% dos parlamentares do Brasil não sabem das suas competências então a descoincidência valoriza o legislativo vai ter que mostrar a sua própria cara além disso nós estamos colocando aqui na norma que os partidos serão obrigados a apresentar como fase para o poder executivo as propostas para o poder legislativo para que você tenha parâmetro até para até para a fidelidade partidária a atuação do parlamento lá no nas bancadas deputado federal e senador não poderão ocupar cargo do poder executivo se quiser ocupar pode ocupar mas renunciaria ao mandato instituição da revogação popular dos mandatos eletivos que é o chamado RICOL algumas nações praticam não para deputado federal mas para as outras bancadas abaixo deputados estaduais caso dos Estados Unidos que é o senadinho e vereadores idade mínima isso aqui já tinha sido votado no APEC lá no senado para governador e para senador de 29 anos pedido lá da bancada do PTB prestigiando aqui a juventude estatuto de juventude que diz que jovem até 29 anos ok vamos lá posse dos eleitos presidente da república 10 de janeiro e governador e prefeito 9 de janeiro e os parlamentares dia 1º de fevereiro fixação de 10 anos para o mandato das cortes aqui os juízes concordam a gestação do juízo do Brasil concorda os juízes federais principalmente a MB concorda vários ministros do Supremo concordam o ministro Evandóvis tem texto inclusive defendendo isso aqui ele fala em 12 anos estamos propondo 10 anos e alteração para os tribunais eleitorais que hoje são de 2 anos a Nova Apo mais 2 vão passar para 4 anos sem recondução tem mais? acho que acabou é isso? finish? ok então esse aqui o relatório que a gente começa a votar espero amanhã na comissão especial da reforma política obrigado pela atenção obrigado deputado Vicente Cândido registrar que esse evento está sendo transmitido pelo facebook do PT Paulista e compartilhado pelo facebook do deputado Vicente Cândido eu queria pedir agora para o nosso Emílio de Souza presidente do PT estadual fazer uma saudação em nome do diretório e em seguida nós vamos para os nossos convidados que comentarão a apresentação do deputado Vicente Cândido com a palavra o Emílio boa noite a todos a todas componentes da mesa boa noite Vicente Cândido diretório estadual de São Paulo tenho orgulho de ter partilhado esse evento com o diretório municipal da capital e com o mandato do deputado Vicente Cândido porque nós achamos que esse tema é verdadeiramente aquilo que pode lançar luz e pode ajudar o nosso país a encontrar o caminho de superar sua crise institucional sua crise política é verdade que quanto mais se desdobra a cada novo desdobramento da crise político institucional que nós vivemos mais fica clara para a sociedade a ideia e a necessidade de se ter uma reforma política no nosso país evidentemente nós não vamos ter a reforma política ideal aquela que nós sonhamos aquela que nós idealizamos mas é preciso avançar nesse avançar muito nesse sistema porque isso está na origem dos escândalos de corrupção da desigualdade das condições de disputa eleitoral está na vamos dizer na raiz da influência do poder econômico no poder legislativo e no poder executivo em todos os níveis e acho que essa proposta ela avança exatamente nesse sentido claro Vicente eu queria te cumprimentar pelo esforço feito e claro que nós vamos começar uma reforma algumas coisas aí eu acho que ainda gera dúvidas entre nós e que pode ser objeto de debate e eu sei também que você é um representante do nosso partido mas você não vai poder colocar na condição de 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 relator apenas aquilo que é a formulação que o nosso partido teve mas talvez refletir no conjunto do amadurecimento da sociedade brasileira a verdade é que eu acho que o tema do financiamento público ele é essencial ele é vital para a gente garantir por exemplo os dados mostrados aqui de que a eleição de 2016 a contribuição individual o dinheiro que o candidato punha do próprio bolso ela tem que sofrer uma limitação por quê? porque senão vira o predomínio do poder econômico ou seja o candidato rico ele pode botar muito mais dinheiro e ele desequilibra a disputa eleitoral a favor do capital então penso que esse é um tema bastante relevante acho que vai gerar a questão nova no nosso país talvez a coisa mais nova da reforma é a necessidade da questão do voto ilícita ou a lista pré-ordenada ou futuramente o distrital misto mas essa questão vai ter que ser examinada e vai ter que ser examinada junto com outra questão que é o que lhe dá suporte que é a democracia partidária quer dizer a grande o grande argumento de quem é contra voto ilícita é de não instituir uma burocracia partidária que seja capaz de superar a vontade do eleitor ou seja então os partidos junto com essa ideia se ela vingar os partidos terão que se adaptar a nova forma de escolher os candidatos não é o presidente do partido apenas claro que para nós do PT isso é uma coisa que nós já praticamos com razoável grau de democracia que podemos aperfeiçoar mas quando você olha o que é a realidade dos demais partidos você vai ver que é o reino do caciquismo aqueles partidos que tem dono que tem dono e às vezes tem sócio sócio às vezes é o próprio filho né e assim você deforma a nossa democracia então o voto ilícita ele tem que necessariamente ser acompanhado de medidas que democratizem a vida partidária principalmente no processo de escolha dos componentes da lista no mais eu quero parabenizar a você Vicente pelo fôlego do trabalho apresentado até aqui torcer para que as condições políticas do nosso país e dentro do Congresso Nacional permitam um vamos dizer uma discussão sobre isso mais de olho no interesse da democracia no Brasil de salvar a democracia do país de não permitir que o nosso país continue como historicamente tem sido guiado por golpes mas que se permita uma experiência verdadeiramente democrática e que tenha no seu Congresso Nacional um dos pilares dessa democracia obrigado Emílio antes de passar aos nossos comentaristas primeiro quem está acompanhando o evento pelo Facebook do PT Paulista ou do deputado Vicente Cândido também pode participar apresentando perguntas sugestões enfim para esse debate e a Fundação Perseu Abramo está filmando e gravando e a partir de amanhã estará disponível no canal do Youtube da Fundação Perseu Abramo então eu vi muita gente tirando fotos e tal da apresentação mas ela estará completa amanhã no Youtube da Fundação quero passar a palavra agora para os comentários do Padre Ticão nessa fase podemos dar de 5 a 8 minutos para cada comentarista boa noite boa noite Vicente vou ser bem breve eu acho assim que o ponto fundamental dessa reforma é a valorização dos partidos eu acho que nessa questão da lista pode ter os prós e contras que todos nós temos mas que vai favorecer muito um avanço na valorização do partido político tem aquele autor Stephanie Ressel que faleceu um tempo atrás e ele foi talvez um dos que mais escreveu mostrando a importância de toda uma sociedade valorizar mais o partido com 56 partidos que nós temos hoje é quase que impossível a gente ter uma sociedade com e nós sabemos com com toda a questão que se funda um partido né eu vi agora várias igrejas também estão fazendo novos partidos é um absurdo 50 e tantos partidos eu acho que com a lista vai ser quase que uma purificação vamos chamar assim uma linguagem religiosa que possa ter na sociedade partidos e que isso provoque um debate e fortaleça a democracia é fundamental o Stéfano Ressélio coloca que até ele faz uma ironia dizendo todo mundo pode ir para a rua debater tudo mas se não participar do partido político está se desgastando energia sem rumo eu acho que a nossa sociedade com essa proposta do Vicente ela é fundamental para valorizar os partidos políticos então é essa reflexão que eu vejo assim de mais importante nesse momento Obrigado Paticão com a palavra Cassia Amaral para as suas considerações Obrigada Eu peço licença para falar daqui mesmo porque eu estou com uma opção de papelada e gostaria de mostrar a vocês também alguns documentos inicialmente eu cumprimento ao vereador enorme cumprimento cumprimentando o vereador Donato eu cumprimento toda a mesa e especialmente ao deputado Vicente Cândido e na pessoa do Vicente Cândido a todos os deputados federais que estão participando da comissão de reforma política eu estou falando pelo movimento de combate à corrupção eleitoral estadual São Paulo que já participa lá em Brasília junto à comissão junto à CNBB junto ao AB nacional e que está fazendo um trabalho de cotejamento das propostas do movimento de combate à corrupção eleitoral e das propostas trazidas pela comissão o movimento de combate o MCCE movimento de combate à corrupção eleitoral ele reúne dezenas de entidades e ele tem no momento desde 2013 um projeto de lei chamado eleições limpas um projeto de iniciativa popular de reforma política democrática eleições limpas e é a partir deste projeto que está à disposição dos senhores e talvez muitos dos senhores já e das senhoras também o conheçam e é a partir deste projeto que nós estamos trabalhando junto à comissão de reforma eleitoral reforma política sempre insistindo que para a pastoral fé e política da qual eu também falo aqui para o MCCE e para a CNBB reforma política não é reforma eleitoral reforma política seria muito mais ampla do que reforma eleitoral que são aspectos fundamentais para o nosso processo para a nossa democracia são pontos que nós estamos trabalhando aqui mas nós precisamos caminhar realmente para uma mudança profunda do nosso sistema político nesse sentido nós trabalhamos junto com a plataforma dos movimentos sociais para a reforma do sistema político do Brasil é um projeto que já vem desde 2005 percorreu o Brasil todo já muitas das medidas propostas aqui já estão no Congresso infelizmente paradas lá no Congresso a própria CNBB em 2007 lançou essa cartilha que alguns muitos poucos infelizmente talvez tenham chegado ao contato mas que vai tratar justamente dos pontos importantes dessa plataforma eu lembraria que a plataforma ela vai pedir o fortalecimento da democracia direta como a gente viu o próprio deputado Vicente Cândido começou por esse item o fortalecimento da democracia participativa o aprimoramento da democracia representativa a gente já está vendo que isso nesse sistema que nós estamos esse sistema eleitoral que nós estamos aqui não nos atende mais não atende a necessidade do povo brasileiro e nós estamos pedindo a democratização da informação e da comunicação esse é o nosso grande problema que nós estamos vivendo agora e nós precisamos chegar ao poder judiciário hoje ainda uma caixa preta democratização e transparência no poder judiciário então esses pontos estão nessa proposta a plataforma está reunida em Brasília segunda, terça e quarta-feira e também em contato com a comissão agora nós estamos falando de uma reforma eleitoral de propostas para as eleições de 2018 especificamente apesar de que a comissão ampliou a sua perspectiva para 2020 22 e 26 através de alterações na legislação o movimento de combate à corrupção eleitoral ele já vem se posicionando contra o financiamento privado ele foi a micoscure nas nas ações nas ações que foram propostas junto ao STF para que realmente fosse proibido o financiamento privado nós precisamos entender que empresas uma empresa não é um cidadão então é o cidadão que tem que interferir e que tem a soberania dentro do processo processo político e realmente não podemos mais permitir esse pernicioso conluio entre o sistema político nosso e o sistema econômico financeiro que está dominando o país a gente sabe e conseguimos no próprio movimento de combate à corrupção eleitoral em 1999 propor a lei que combate a compra de votos a lei que modifica o artigo 41a da nossa legislação eleitoral foi um projeto de iniciativa popular conseguido com centenas e centenas de atuação das lideranças nas nossas comunidades então nós conseguimos proibir a compra de voto coibir a compra de voto e em muitos casos punir essa compra de votos mas nós não conseguimos ainda proibir que as empresas comprem os candidatos e os políticos e os partidos então realmente nós precisamos para isso trabalhar pelo financiamento público e democrático das eleições e isso nós entendemos no nosso projeto que seria um financiamento público vindo com dinheiro dos nossos impostos absolutamente controlado e fiscalizado e transparente e com a possibilidade de contribuição de cada um de nós cidadãos e cidadãs limitados contribuições limitadas que foi o que nós não conseguimos nessas eleições de 2016 mesmo limitada na contribuição do próprio candidato quer dizer não há autofinanciamento de modo que a gente tenha realmente eleições que sejam equitativas e que todos possam concorrer pelo menos num conjunto de igualdades esse é o nosso primeiro ponto em termos de financiamento do financiamento nós somos a favor da lista fechada pré-ordenada a lista nós estávamos pedindo uma lista com 50% de gênero masculino e feminino uma lista paritária e aí nós fazemos a sugestão à comissão para saber da possibilidade dessa de que a lista seja realmente paritária de modo que a gente corte ou rompa essa situação de não participação feminina dentro das nossas casas legislativas e do nosso executivo a lista fechada pré-ordenada ela seria submetida pelo nosso projeto ela seria submetida depois a uma votação do eleitor que poderia decidir qual o candidato que ele gostaria de colocar dentro da casa da casa legislativa a lista o sistema proporcional majoritário que nós temos hoje ele só comporta lista fechada sistema proporcional eleições proporcionais com lista aberta é realmente uma uma criação nossa que permitida pela constituição mas que está nos trazendo todas essas situações de pouca representatividade junto aos eleitores a lista é fechada mas ela não é secreta ela é absolutamente aberta isso é que a gente precisaria ter muito claro e trabalhar bastante junto à população lembrando que os candidatos eles são colocados pelos partidos hoje propriamente os candidatos nos apresentam os partidos desculpe os partidos nos apresentam os candidatos então praticamente nós trabalhamos com uma lista fechada nas propostas apresentadas nos pontos principais do projeto eleitoral todo esse material que o deputado Vicente Cândido apresentou ele está disponível acredito deputado pelo menos junto ao movimento de combate à corrupção eleitoral a gente tem repassado todo esse material e acho que valeria a pena essa apresentação e esse estudo mas é interessante que a escolha dos candidatos nas listas pré-ordenadas poderá ser feita por uma das três alternativas sempre mediante votação secreta e é interessante as três alternativas muito democráticas convenção com a participação dos legados do partido prévias abertas a todos os filiados do partido ou melhor ainda vamos fazer primárias abertas a todos os eleitores que se inscreverem ótimo eu sou pertenço a algum partido gosto daquele partido estou filiado daquele partido eu participo das prévias agora tem um outro partido que também eu tenho interesse tem candidatos que eu acho que são significativos que devam também vou participar também das prévias do outro partido quer dizer quanto mais democrático o processo de elaboração destas listas pré-ordenadas mais condições nós teremos de crescer em democracia no nosso país lembrando que sempre eu não sei exatamente como é que isso está colocado mas sempre acompanhado da justiça eleitoral essas prévias sempre acompanhadas pela justiça eleitoral eu queria acentuar agora só mais um pouquinho em relação ao a presença feminina e gostaria de chamar atenção talvez a comissão pudesse conversar e chamar atenção sobre o trabalho da procuradoria regional eleitoral aqui de São Paulo em relação ao voto feminino então nós tivemos uma atuação da promotora da primeira vara da capital aqui no município da capital no sentido de verificar que muitos partidos estavam burlando a lei das cotas que vários partidos burlaram a lei das cotas então quando a comissão diz que está aperfeiçoando as garantias para que a lei seja cumprida eu gostaria de uma consulta à procuradoria para que verificasse realmente quais são os aperfeiçoamentos que precisariam ser feitos para garantir que os partidos se obrigassem realmente a trabalhar por candidaturas femininas os estudos estão indicando que não é a sociedade que não quer as candidaturas femininas mas são os próprios partidos que colocam as mulheres como tarefeiras e apenas de janela apenas de mostruário não é mas não não investem naquela candidatura feminina o doutor o doutor Luiz Carlos que é o nosso que é o atual procurador regional eleitoral ele tem ele norteou a ação quais são os indícios que mostravam que o partido não estava realmente interessado naquela candidatura feminina então a pronta renúncia assim que eu apresento a lista a candidata renuncia a ausência de movimentação financeira daquela candidata significa que realmente estava ali só para constar e votação zero do pleito então foram alguns indícios que mostravam que o partido tinha essas candidaturas apenas para simplesmente responder a legislação mas não porque cumprir a legislação então isso seria também uma sugestão e outra sugestão é que a comissão mantenha o trabalho que está sendo feito lá em Brasília é um fórum permanente de debates e discussão de todos os aspectos dessa nova legislação eleitoral de modo que a sociedade possa ir interferindo e sugiro também que esse debate que está sendo aqui promovido pelo partido dos trabalhadores seja promovido também pelos outros partidos quer dizer a sociedade precisa tomar consciência que até maio nós teremos as regras para as eleições de 2018 discutidas na Câmara até setembro aquilo deve chegar no Senado e ser definitivamente no Congresso então quais são as regras que nós queremos para o processo eleitoral de 2018 e já pensar 2020 22 e 26 é possível esse aperfeiçoamento nós estamos caminhando na linha desse aperfeiçoamento e a gente precisa estar atento tanto ao Congresso como as nossas instituições que vão fiscalizar o processo eleitoral Ministério Público Eleitoral a Procuradoria os tribunais e gostaria de cumprimentar a comissão pela coragem em propor uma limitação a propor uma fixação de mandato de 10 anos para os ministros do STF e do STM não sei se fixação de mandato de 10 anos mas tribunais de contas e os ministros do STJ ministros do TST membros dos tribunais de justiça hoje nós vivemos uma situação em que o STF é soberano dizer que nós o povo somos soberanos não é verdade porque uma decisão do STF não está submetida a soberania do povo hoje quem manda no país quem tem o poder de decisão não é mais a soberania do povo isso o professor comparado também tem uma reflexão a minha só passa por cima mas e tem também projetos já entregues a deputada Luiz Herundina nesse sentido quer dizer o povo precisa resguardar e assegurar a sua soberania mesmo acima do nosso superior tribunal federal era isso obrigado obrigado a si registrar a presença do Paulo Costa que é o coordenador da macro alto tt vereador Alessandro Guedes já foi anunciado pelo Vicente e o nosso deputado estadual Zé Américo ele está por aí acho que ele saiu um minuto só mas ele está aqui também participando com a palavra nosso especialista em direito eleitoral o advogado doutor Alberto Rolo vou falar em pé eu prefiro sempre as minhas aulas eu falo em pé eu prefiro já estive aqui vereador Donato em outra oportunidade me parece que foi o ano passado dando aula na escola do Legislativo o senhor era o presidente o senhor nos recebeu o judiciário veio o OAB o Marcos da Costa estava aqui o Ministério Público então eu me sinto à vontade agradeço o gentil convite do deputado Vicente Cândido deputado Vicente Cândido eu já era admirador do seu trabalho todos os retornos que a gente tem dos seus trabalhos vamos falar no plural são sempre positivos mas a partir de hoje eu posso dizer que eu virei seu fã porque essa apresentação que o senhor fez eu não vi até hoje falando sobre reforma política alguém com tanta com tanto cuidado com tanta objetividade e com tanta parcimônia quer dizer o senhor abrangeu no seu relatório nessa exposição que reflete o seu relatório e parece que todos os pontos principais de uma reforma política profunda se eu posso fazer algum pedido o meu nome é Alberto Rolo eu sou professor de direito de Mackenzie já faz 20 anos eu trabalho lá na OAB na comissão de reforma política na comissão de direito eleitoral eu sou vice-presidente na comissão então a gente realmente tem uma atuação já faz algum tempo se eu posso pedir alguma coisa para o senhor deputado leve amanhã na reunião dos seus companheiros seus colegas lá que não deixem essa reforma política ficar em branco ficar em vão o Brasil precisa o momento que a gente atravessa hoje exige essas mudanças e por que eu digo isso? porque lá no passado o senhor foi lá na OAB e o senhor dividiu isso conosco lá no passado já foram tentadas diversas reformas políticas e praticamente não aconteceu nada o senhor falou agora do ex-deputado Eduardo Cunha uma das coisas que ele fez foi reduzir o tempo de propaganda e assim por diante quer dizer um desserviço eu peço para o senhor que não deixe passar essa oportunidade eu vou tentar vereador Donato eu agradeço então os demais vereadores pessoal que me recebe aqui gentilmente vou falar só um pouquinho também fiz várias anotações eu mostrei para o deputado Vicente Cândido agora antes do nosso começo do nosso trabalho que a OAB já convocou para a semana que vem dia 27 de abril uma reunião da comissão de reforma política para tratar desse assunto está lá a ordem do dia falar sobre o relatório o projeto do deputado Vicente Cândido está lá e eu mostrei para ele e já o convidei para estar presente se for possível uma quinta-feira meio de tarde mas o senhor renova o convite de forma pública aqui mas eu fiz também várias anotações evidente eu não vou percorrer todas elas porque é muita coisa mas eu fico contente vou sair daqui muito contente virador Donato porque eu diria que 90% dos pontos que foram tocados pelo deputado Vicente Cândido nós estamos de acordo 90% eu não imaginava que fosse tanto e eu tenho certeza e isso a gente fala lá na UAB que o senhor deve estar recebendo muitas pressões muitos pedidos muitas exigências até de várias correntes partidárias para por isso ou tirar aquilo é certo que amanhã a partir de amanhã o senhor disse que vão começar as discussões esse projeto não vai ser aprovado esse relatório não vai ser aprovado 100% haverá alterações mas eu fico contente porque o senhor teve a coragem teve a sensibilidade de abordar todos esses pontos e se eles não forem aprovados da maneira que a gente imagina com certeza não foi por sua culpa o senhor é um voto só na comissão e no plenário o plenário vai mudar aquilo que achar que tem que mudar de acordo com as circunstâncias mas eu vou destacar alguns pontos só meia dúzia que eu achei relevantes e que certamente vou levar lá para o nosso presidente o presidente da comissão é o Ives Gandra quem é da área jurídica sabe quem é o Ives Gandra e eu costumo dizer o seguinte é importante eu estar naquela comissão porque a faixa etária é o Ives Gandra é o Ney Prado é a professora Maria Garcia a faixa etária média etária lá é 80 anos então 80 anos o pessoal já tem uma outra visão das coisas eles ficam falando da revolução não sei da onde o golpe e eu falo mas peraí vamos falar do registro vamos falar do pré-registro aqui que o deputado mencionou eu quero falar das partes práticas das consequências de natureza prática então eu acho importante quer dizer de vez em quando eu bato lá na mesa e falo vamos parar de filosofar vamos parar de escrever livro vamos falar do Brasil hoje vamos votar aquilo que aquilo que o congresso está querendo fazer aquilo que o deputado Vicente Cândido está querendo trabalhar então eu fico muito contente fiquei muito contente logo a hora que eu recebi a ligação do convite eu falei com certeza vou estar lá por quê? porque todo mundo que está aqui e somos liderados pelo deputado Vicente Cândido nós queremos mudança e nós precisamos aproveitar o momento das mudanças eu costumo dizer e quem conhece o nosso trabalho a semana passada eu falei no Herói do Barbeiro falei na Record News falei no SBT que agora a gente não está conseguindo assistir eu sou assinando a NET e não consigo assistir mais pelo menos por enquanto e eu costumo dizer e não tem como falar sobre reforma política nesse momento sem mencionar a Lava Jato que a gente está tratando dos efeitos a gente está tratando dos efeitos mas quando a gente fala de reforma política a gente tem que tratar um pouco das causas de como isso começou da origem e com certeza tudo bem que a gente vai cuidar dos efeitos a gente vai cuidar das consequências mas também não pode descuidar das causas daquilo que aconteceu para a gente chegar onde chegou hoje então a gente não pode fechar os olhos a isso e agora é o momento e o deputado Vicente Cândido está mostrando isso com bastante coragem então eu fico satisfeito que a gente está falando em mudança também ouvi falar em não existe sistema perfeito é verdade o próprio deputado mencionou isso não existe um sistema perfeito então vamos tentar fazer aquilo que é possível e eu tenho essa experiência lá atrás a gente fez audiência pública na Assembleia Legislativa do antigo relator nem Marcelo Castro não é deputado não Marcelo de Castro que depois foi ministro foi lá na Assembleia Legislativa e falou 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 e o que aconteceu nada absolutamente nada tenho certeza que não por culpa dele me parece ser um bom parlamentar também mas talvez não teve não tivesse a mesma força a mesma coragem que o deputado Vicente está mostrando e a gente tem que dar apoio quer dizer e eu se não falo em nome da OAB porque eu não sou o Marcos da Costa não sou o Ivis Gandra com certeza lá na reunião lá dentro da OAB aí sim eu sou membro da OAB eu vou defender essas mesmas ideias e vou defender que a OAB dê apoio ao deputado Vicente Cândido para defender como eu disse não 100% talvez eu vou dizer aonde existe algum tipo de divergência mas 90% eu estou muito à vontade primeiro falou deputado em democracia direta eu dou aula para os alunos de 18, 19, 20 anos e a gente fala de democracia direta eu vejo que os meus alunos a principal fonte de informação dos meus alunos é mais a televisão vocês não viram no Fantástico vocês não viram na Rede Globo se é que é uma fonte confiável vocês não viram isso na televisão vocês não viram isso no rádio não a fonte de informação é a internet a fonte de informação sem o celular que está na mão eu estou tentando aprender pelo menos para não ficar muito diferente deles portanto a gente tem hoje plena condição de fazer uma democracia direta com certeza com segurança quer dizer votar nas questões que interessam para o Brasil de forma direta e não só através da democracia representativa então quando o deputado fala em melhorias dos instrumentos de democracia direta eu acho isso absolutamente elogiável quer dizer organismos outros eu posso falar pela OAB tem que apoiar esse tipo de alteração tem que apoiar esse tipo de mudança porque a gente vê nos Estados Unidos por exemplo que o deputado mencionou esse tipo de democracia direta funcionando a cada eleição além de votar nos candidatos aperta lá um ou dois sim ou não quero isso eu quero aquilo e confirma acabou democracia direta dá para fazer é fácil fazer com a urna eletrônica a gente consegue fazer isso de maneira simples de maneira tranquila e aí a população não vai poder reclamar dos seus representantes depois então democracia direta eu achei perfeita a colocação deputado e a gente tem condição de dar apoio e de repente oferecer algum tipo de substância para melhoria desses projetos ou pelo menos na hora da redação o senhor falou de habilitação prévia nós estivemos lá na OAB e o ministro Henrique Neves falou disso o ministro Henrique Neves já saiu hoje é dia 17 parece que o último dia dele foi ontem dia 16 de abril porque aí o pessoal fala vai julgar o tema não vai julgar o tema vai julgar não vai julgar saiu ontem foi o último dia dele ele era 16 e o ministro Henrique Neves antes de sair eu me lembro de ter falado algumas coisas importantes uma delas na nossa reunião da OAB e o deputado Vicente estava lá foi essa ideia de fazer a habilitação prévia está perfeito e aí que eu digo a minha contribuição na nossa reunião da comissão lá é falar para eles o que é habilitação prévia o que é registro o deputado mencionou que a justiça eleitoral está até hoje julgando agora no começo de abril nós tivemos três eleições complementares aqui no estado de São Paulo o calendário do TSE é todo o primeiro domingo do mês então neste mês de abril se eu não me engano foi dia 2 então aqui em São Paulo no estado de São Paulo nós tivemos eleições no dia 2 de abril três novas eleições para três municípios eleição de prefeito por quê? porque a justiça eleitoral não conseguiu dar conta do número de processo e do número de recursos quer dizer então quando a gente fala habilitação prévia o exame prévio o nome que for eu anotei aqui habilitação prévia eu acho que está perfeito porque a gente eu anotei aqui do lado a gente fala muito ah, fulano está subjúdice fulano está subjúdice aí subjúdice a gente não sabe se vai dar certo se vai dar errado ele está subjúdice aí vota nele não vai perder o voto vai perder o voto isso acontece com milhares de candidatos dezenas se não centenas de cidades pelo Brasil afora então me parece que essa ideia de habilitação prévia está perfeita e outra coisa que me chamou a atenção só para eu falar que ele tinha mencionado duas coisas do ministro Henrique Neves a segunda coisa que ele falou agora faz pouco tempo antes de sair em poucos dias foi que haverá sempre caixa 2 ele falou isso eu não sei se é verdade ou não ele falou isso sempre haverá caixa 2 isso é uma coisa que deve ficar permeado aqui no nosso ouvido para a gente tomar cuidado é o ministro Henrique Neves foi ministro lá quatro anos titular e não sei se um ou dois bienos enquanto ministro substituto e ele conhece direito eleitoral e ele falou haverá sempre caixa 2 me preocupa esse tipo de afirmação problema das coligações mencionou o deputado sem majoritária sim né nas eleições majoritárias não na proporcional eu acho perfeito a UAB também vai nesse sentido as ideias fidelidade partidária com perda de mandato único problema e aí a gente começa nas eventuais diversões emergências lógico que a gente quando fala em lista fechada a UAB aqui de São Paulo já se posicionou contra a lista fechada o deputado colocou no relatório dele um 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 período de transição e a gente discutiu isso mas peraí o deputado Vicente vem aqui e fala que a lista fechada vai ser por um período depois a gente adota o sistema alemão o sistema de citar o misto a UAB decidiu aqui em São Paulo defender junto aos parlamentares junto ao Congresso Nacional a adoção logo rápida já para 2018 do sistema distrital misto como o sistema alemão que o deputado colocou no relatório mas fazendo um período de transição e aí o nosso raciocínio lá foi o seguinte infelizmente aqui no Brasil tudo aquilo que é transitório acaba ficando definitivo né então de repente a gente adota um sistema e evidentemente que o deputado Vicente não pode falar pelos colegas dele ele pode propor isto ele pode colocar no relatório vamos fazer um período de transição para duas três eleições e depois a partir de 2026 se eu não me engano adotar o sistema distrital misto como a UAB sugere é uma sugestão é uma defesa institucional mas a gente não pode garantir que isso vai realmente acontecer então se muitas coisas aqui no Brasil vi de CPMF e outras coisas começam provisórias e viram definitivas então por que já não adotar o sistema distrital misto desde já com esses detalhes que o deputado mencionou quer dizer para evitar o número no caso de São Paulo 70 para 94 a gente em alguns distritos elege mais mais do que um a perfeita colocação quer dizer então eventualmente isso seria possível adotar desde logo então aí já tem uma pequena divergência o que mais? participação feminina eu vi agora a defesa adorosa da participação feminina em relação ao UAB é 50 é 50 é meio UAB é meio a meio só que meio a meio com participação detetiva e aí do lado de cá dos partidos e eu explico isso do Iris Ganda o Iris Ganda tem 81 anos professor Iris Ganda como é que a gente vai estimular a participação feminina para não acontecer aquela burla aquela fraude que o Ministério Público aqui de São Paulo está realmente perseguindo pelo menos aqui em São Paulo está e esses exemplos a gente vê como a gente vai estimular essa participação feminina porque o problema não é só colocar a mulher para preencher tabela para cumprir tabela o problema é encontrar efetivamente mulheres que queiram participar e isso eu dou o meu testemunho a gente ainda não chegou em meio a meio então se o deputado Vicente fala em um terço cada três um se eu não me engano é a proposta eu acho que isso é o que é hoje possível é o que é hoje possível não adianta falar meio a meio se a gente não vai achar mulheres querendo participar aí a gente vai piorar essa situação de mulheres que vão lá para preencher cota vai piorar hoje se a gente preenche cota com 30% que é o que a lei fala o mínimo para cada um do sexo aí a gente vai preencher cota com 50% então realmente precisa e aí também a proposta do deputado me parece ser para este momento aquela que é possível até chegar ao ideal o ideal é meio a meio o ideal é meio a meio aliás até o ideal é meio a meio de repente até mais mulheres do que homens não tem nada contra desde que todo mundo trabalhe direitinho agora outra coisa problema do financiamento aí o financiamento nós já discutimos isso bastante lá na OAB a OAB aceita e sugere e propõe que o financiamento misto seja mantido com limites e eu fiquei contente quando eu vi limites do deputado no relatório eu vi valores aqui distribuição 70% para o executivo 30% para o legislativo 40% para o governador digo 40% para o presidente 60% para o governador quer dizer a lei a ideia a proposta é tabelar como a gente faz para controlar isso também achei 5 salários mínimos falou o deputado acho que é bastante razoável 2, 2 e 1 2, 2 e 1 eu achei perfeito razoável é um valor e se não for salário mínimo coloca mil reais dois mil reais um valor fixo também aprendi e nós levamos um representante lá da Febraban na OAB que o nosso sistema bancário a gente sabe disso o nosso sistema bancário é um dos mais avançados do mundo então com o CPF de cada um não tem como fugir se o meu CPF aparecer lá com valor maior vai acusar o computador vai acusar e o Ministério Público ou quem for vai atrás de mim quer dizer então fazendo fiscalização dá para a gente estabelecer um valor hoje é 10% 10% parece muito não é um valor fixo que seja igual para todo mundo falou o Emílio acho que falou em autofinançamento o deputado Vicente também mas o Emílio foi mais contundente eu acho perfeito não pode acontecer o que aconteceu aqui em São Paulo sim não pode um candidato por mais lícito e por mais correta que seja a origem do dinheiro dele ninguém discute isso pelo menos ninguém falou que é um dinheiro desonesto ele aplica o dinheiro onde ele quiser mas não pode porque isso realmente causa desequilíbrio não adianta o sujeito que é rico honestamente desaguar uma montanha de dinheiro na campanha dele e amanhã ou depois virar isso ou aquilo realmente tem que ser o limite igual para todo mundo são 5 salários 5 salários para todo mundo quem é rico quem é pobre quem é empresário quem não é empresário 5 salários para todo mundo esta foi uma questão que não foi tratada corretamente pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha deixou passar esse tipo de coisa mas foi a primeira vez não dá para a gente deixar de dizer que houve avanços para quem não se lembra a lei 9.504 que é de 97 falava que o limite de gastos para cada eleição seria estabelecido pelos partidos políticos a ideia era seria estabelecida em lei federal a ideia era que os partidos aprovassem um projeto de lei que fosse a cada eleição não tinha problema estabelecendo os limites aí os partidos iriam conversar entre si lá no Congresso Nacional mas a lei dizia vírgula quando não houver lei cada partido estabelece o seu limite e é isso que a gente tem desde 97 desde 97 então agora vão fazer 20 anos o deputado lembrou que a Constituição faz 30 anos no ano que vem e a lei eleitoral faz 20 anos que ela é de setembro faz 20 anos agora então faz 20 anos ou pelo menos quase 20 anos porque para 2016 a regra já foi alterada mas há quase 20 anos quem estipulava os limites era cada partido e não a lei agora a gente vai fazer uma lei para todo mundo por isso que a gente fica com medo das ondas do momento mudarem as coisas quer dizer a lei falava uma lei federal vai ter que expor sobre o limite em 20 anos essa lei nunca foi feita então vamos aproveitar agora para colocar isto e muitas outras coisas então é saudável esse limite para a pessoa física está perfeito a OAB não é contra o limite digo o financiamento misto sendo feito por pessoa física também não é contra com o limite se for 1.500 1 real 10 reais o que for mas não é contra o que mais nos preocupamos com a questão das eleições serem alternadas e o deputado colocou lá no quadro dele isso vai acontecer de 20 em 20 anos as eleições acabam coincidindo uma vez a cada 20 anos não me parece tão ruim assim então também a gente pode discutir isso deputado e de repente abraçar essa ideia também fazer 5 em 5 anos e não coincidir em 20 anos é que isso iria haver uma coincidência não é tanto assim em relação a extinção dos vices é aquela história eu vi aqui então me parece isso a gente tenta não fazer na OAB ser casuísta sermos casuísticos não é? então a gente não tem que pensar no A, no B e no C agora em relação a isso deputado quando nós discutimos lá e é verdade que os vices consomem e gastam e tem estrutura é simples coloca se for no ANAPEC pode ser um projeto de lei ou lei complementar vice só serve para substituir ou suceder nas hipóteses necessárias vice não tem salário vice não tem estrutura ponto não tem carro não tem sala não tem nada vice só serve para substituir ou suceder acabou resolve o problema dos gastos mas mantém o vice por que? quando eu fui no Heródoto um dia desses ele me perguntou lá no Heródoto do Barbeiro me perguntou lá bom professor quer dizer se o TSE caça a chapa Dilma Temer agora caça o Temer tem lá o Maia presidente da Câmara tem lá o Eunício Oliveira presidente do Senado e o STF já decidiu que quem for réu depois da denúncia recebida não pode estar na linha de sucessão quer dizer e aí quem vai ser? a Carmen Lúcia vai ser a presidente do Brasil e é o que diz a Constituição quer dizer então me parece ou pelo menos ressalvar deputado a posição de presidente talvez dá para extinguir vice-prefeito talvez dê para extinguir vice-governador mas talvez presidente a gente pudesse ressalvar ou cortar gastos e despesas de todos também uma das coisas que nós discutimos no ANAUAB evidentemente que lá a gente pode discutir isso num ambiente político isso é complicado criar uma tabela por exemplo não para extinguir câmaras municipais evidentemente mas para que algumas câmaras municipais x eleitores ou x habitantes as câmaras não tenham remuneração porque o que a gente entende lá que vereador da cidade pequenininha não é a profissão dele a profissão dele é ser o comerciante da cidade é ser o professor é ser o atendente do balcão da farmácia e além disso ele vai doar o tempo dele para ser vereador naquela cidade então criar uma tabela até 10 mil habitantes ou 10 mil eleitores sei lá o que não tem remuneração agora essa é uma questão bastante profunda mas é a ideia se é para a gente diminuir despesas é uma ideia é difícil passar mas é uma ideia lá a gente tem esse ambiente aberto para discutir isso o que mais recall o recall deputado foi uma das coisas que uma das primeiras coisas que nós discutimos lá na comissão de reforma política da OAB e quando a gente levou lá atrás para o mesmo Eduardo Cunha foi na época dele ainda presidente as principais propostas da OAB uma delas era o recall estabelecer regras por exemplo e a gente já pensou em algumas regras sendo o mandato de quatro anos ou de cinco para o poder executivo não pode ter recall no primeiro ano por quê? porque o sujeito está arrumando a casa não pode ter recall no último ano por quê? para os adversários não se aproveitarem da situação então nem no primeiro ano nem no último ano e outra coisa nos dois anos que sobraram ou nos três se o mandato for de cinco anos uma vez só também não é recall um mês sem mês não é uma vez só para aproveitar bem aproveitado o tal do recall e o recall para efeito de depois questionário é legitimidade ah, como é que é? impeachment é golpe não é isso? então, para não ter essa questão de legitimidade recall significa o mesmo eleitor que colocou vai ser o mesmo eleitor que vai tirar tá? então não tem problema de legitimidade aí de ser golpe ou não ser golpe o que mais? finalmente nós já discutimos lá também o problema do mandato para os tribunais superiores está perfeito eu acho que a colocação está perfeita se não for em dez for em doze não importa tem ministro lá e o último ministro que tomou posse o Alexandre Moraes deu aula junto com a gente lá no Mackenzie se vocês olharem a biografia dele está lá professor do Mackenzie até o ano passado e eu dava aula junto com ele eu continuo ele que sai então dez anos doze anos não faz diferença e por que eu estou falando do Alexandre Moraes que é um que vai ficar lá quarenta anos trinta e cinco anos o próprio Dias Toffoli também vai ficar quarenta anos trinta e cinco anos não me parece realmente saudável para efeito de arejamento de discussões então dez ou doze anos tanto faz mas eu acho perfeito e a OAB vai ao encontro dessas ideias também anotei aqui por último o financiamento que houve avanços com os limites lista fechada esse é o ponto que eu falei de discordância mas eu anotei aqui no finalzinho lista fechada dá para a gente pensar em nível de OAB desde que haja democracia interna e o Emílio falou isso também democracia interna é democracia mesmo porque o que a gente vê nas cidades pequenas dos partidos menores não é democracia e aí eu fiquei preocupado quando o deputado Vicente fala em fidelidade partidária e um dos motivos que vai gerar a perda do mandato é a expulsão tem muito partido que fabrica expulsão eu não estou falando de deputado federal ou de senador sei lá o que fabrica expulsão de vereador então lá na cidadezinha pequena o partido menor vai fabricar expulsão e aí esse sujeito ficaria com risco de perder o mandato que foi o povo que deu a gente falou em legitimidade mas aí o povo deu o mandato e aí o partido vai lá e tira ou cria uma situação às vezes não respeitando a defesa ou contraditório e vai lá e acaba decretando indiretamente a perda do mandato daquele parlamentar seja vereador deputado estadual ou deputado federal então me preocupou isso quer dizer tem que ter democracia interna e o Emílio tocou nesse assunto se o PT dá exemplo de democracia interna nem todos os partidos e ele também mencionou dão esse mesmo exemplo então precisa tomar cuidado com isso interferência da justiça sim agora eu estou cansado de ir na justiça eleitoral e a justiça eleitoral dizer ah não isso é interna corpus só a justiça não vai se intrometer interna corpus não a justiça existe para defender os direitos daqueles que forem lesados então se alguém for lesado pelo partido a justiça tem que interferir sim não adianta dizer que é interna corpus mas é o discurso de hoje acho que é isso deputado vereador Donato acho que em linhas gerais eu não quero me alongar mais mas em linhas gerais é isso fico contente ressalto semana que vem vou dizer 90% a gente concorda vamos lá e abraçar o deputado Vicente Cândido e dizer que ele está tendo coragem que os antecessores dele não tiveram e o Brasil precisa de gente de coragem nessa hora muito obrigado boa noite obrigado professor Alberto Rolo enquanto eu pego as inscrições para quem quiser se manifestar eu queria passar a palavra para o deputado Alencar Santana e também para os vereadores que compõem a mesa caso queiram fazer uso da palavra falado aqui mesmo boa noite todos e todas cumprimentar e parabenizar o Vicente que em pouco tempo que está lá como relator da comissão e com afinco aí demonstrou seu trabalho sua capacidade Vicente fez um debate recente no escritório e você disse de alguns passos que iam acontecer e a gente vendo o relatório esmiuçado aqui em detalhes observa que aquilo que você falou de fato está acontecendo como você é uma pessoa otimista esperamos então que aquilo que você diz que vai acontecer no congresso que de fato ocorra em relação a algumas votações dos temas hoje fizemos um debate lá na TV Alespe e você já tinha explanado parte dessas questões cumprimentar o Donato demais vereadores que estão aqui presentes todos os demais à mesa presidente Emílio vou comentar rápido algumas questões fim de coligação fidelidade partidária e o financiamento que eu acho todos nós que somos parlamentares somos conhecidos como representantes públicos assim como as pessoas que ocupam o cargo do executivo estão mais do que justo e natural e legítimo que o financiamento seja público se eu sou se eu sou representante público porque a iniciativa privada tem que financiar o sistema só isso já tem uma contradição imensa no sistema atual se nós queremos fidelidade partidária como princípio que deve existir as coligações também tem que ser abolidas porque a coligação de uma certa maneira você também deturpa você vota às vezes um partido tem um candidato só na coligação e às vezes acaba sendo eleito quer dizer uma contradição imensa naquele outro partido que teve mais votos mas acaba não tendo o seu representante final eleito e se a gente está dizendo isso mais do que natural é a consequência de ter a votação em lista se eu quero fidelidade se eu quero a eleição mais barata que o financiamento público se eu quero o fim da coligação como eu não posso ter uma eleição em lista nós estamos falando de fortalecimento do partido nós estamos falando de um debate melhor e maior nós vamos ter menos candidatos se apresentando serão os partidos vamos acabar com essa disputa interna desnecessária contraditória também porque parece que eu estou concorrendo com o outro como se eu tivesse divergência da proposta do meu companheiro de partido e nós vamos todos pedir o mesmo voto e aí Vicente tem tudo a ver com a lógica do relatório quando diz que quer separar a eleição do executivo do legislativo para justamente fortalecer o parlamento hoje na eleição municipal a gente debate o que o prefeito pensa aquilo que o prefeito propõe e acaba tendo gente de um partido votando apoiando o prefeito de uma outra aliança é assim para governador é assim para presidente quer dizer o debate do parlamento a proposta para o parlamento fica secundária então nós temos que aí avançar mais uma justificativa por seu sistema de lista e mesmo a não existência do vice imagine a não existência do vice cada um sendo eleito hoje achando que é dono do seu mandato aí eu concordo doutor Rolo que o risco de quem ocupa o cargo do executivo é ficar ameaçado a todo momento mas se a votação foi em lista esse risco em tese tende a diminuir porque vai ter uma coesão partidária ou contrária ou favorável mas nós saberemos claramente o que pensam esses partidos sobre o recolvo sou favorável mas não vou não vou aprofundar sobre a democracia direta acho que o Brasil tem 30 anos vai fazer a nossa constituição praticamente não tivemos plebiscitos e nem referendos suficientes e necessários para um conjunto de questões e o parlamento fica com medo de consultar consultar o povo fora da eleição para temas que porventura ele vote ou que vá votar então tem que ser fortalecido e sobre o mandato dos tribunais além de ser quer dizer o ministro do STF do STJ e de alguns outros tribunais são indicados aprovados ou indicados pelo presidente ou aprovados pelo parlamento e ficam mais tempo do que eles o tribunal de contas aqui da capital acaba tendo mais poder do que os vereadores que fazem indicação da mesma maneira os conselheiros do tribunal de contas do estado a assembleia nem existe aliás eu estou apresentando nós estamos apresentando um projeto na assembleia que todo presidente escolhido do tribunal de contas deve vir antes de tomar posse dizer o que pretende fazer no seu plano de trabalho como presidente de tribunal e ao sair do mandato ele tem que vir prestar conta daquilo que ele diz porque ele se acha um tribunal a parte apesar de ser um órgão auxiliar então queremos que ele venha no mínimo falar conosco o que quer fazer e o que vai e o que fez bom Vicente conte conosco toda a bancada está ansiosa e apoia aí essas mudanças esperamos que o PT sempre defendeu apesar de algumas opiniões contrárias mas tem uma opinião inclusive votada em congresso da lista e do financiamento mas esperamos que outros partidos mesmo que pela necessidade momentânea que alguns estão sentindo apoiem acho que nas crises algumas soluções são apontadas tomara que a votação da reforma polícia política seja uma delas parabéns a todos um forte abraço obrigado deputado Alencar com a palavra vereador Senival primeiro só para desejar muito boa noite a todos e todas e dizer que sinto-me contemplado aqui com relatório que foi apresentado pelo deputado Vicente Cândido eu acho que o doutor Rolo diz 90% mas eu pelo pouco conhecimento pela minha atuação pública eu sinto-me contemplado em 100% tem algumas dúvidas que são coisas que é corriqueira que a gente tem que que eu acho que é importante e uma delas Vicente é o que eu queria só para fazer essa pergunta para você bem rapidamente qual o grau de divergência sobre o relatório que há entre os membros da comissão que vão debater e depois vão votar o grau de divergência e convergência sobre isso se isso passará ou não da forma que você apresentou aqui eu acho que você deve ter debatido muito isso lá e tal e deve ter mais ou menos pelo menos o clima como é que será isso e a outra dúvida que eu tenho não sei nem se é dúvida mas é só para esclarecer um pouco mais qual a base da formação da lista pré-ordenada de onde virá isso quem definirá o critério da lista pré-ordenária então isso eu acho que eu acho que muita gente tem dúvidas eu queria se possível você poder esclarecer um pouco melhor a lista pré-ordenada essas são minhas indagações mas sinto-me contemplado com o relatório aqui trazido por você no dia de hoje parabéns Vicente obrigado eu queria registrar a presença do nosso vereador de Guarulhos Marcelo Seminaldo muito bem vindo muito obrigado pela presença e o vereador de Mogi das Cruzes o companheiro Rodrigo Valverde também presente aqui muito obrigado pelo prestígio a esse debate Vicente quer fazer uma colocação rápida e em seguida a gente passa para as inscrições ok peraí Vicente aqui Emílio uma pergunta que eu não fiz ali que eu considero relevante na sua proposta se retorna o tempo de campanha de 45 para 60 dias e o tempo de TV que era 45 dias ele veio para 35 dias e não retorna para 45 entendeu quer dizer você repõe o tempo de campanha mas não repõe o tempo de TV que estava detenendo primeiro fico contente até surpreso com as poucas críticas aqui ao relatório e quero perguntar aqui ao colega de OAB Dr. Rolo o que eu tenho que fazer para na próxima reunião se eu concordar com 100% porque já chegamos a 90 depois me dê a dica e eu acho que uma das razões de ele concordar com 90% que assim que eu virei relator da reforma cheguei lá no meu gabinete e tinham 4 livros do Dr. Alberto Rolo sobre reforma política eu fiz questão de ler um por um então tinha razão de ser de concordar de concordar com 90% que ele foi um dos meus professores nesse processo a vida e a família do Dr. Alberto Rolo nasceu para a reforma política para a reforma eleitoral o pai dele o irmão ele são peritos nessa matéria e da mesma forma o ministro Henrique Neves que deixou o tribunal agora esses dias o pai dele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral o irmão foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral o irmão é advogado da área e ele é ministro até parece que o TSE foi montado lá para a família Henrique Neves mas tirando essa parte da brincadeira começando aqui para o Dr. Alberto Rolo por que que não dá para discutir o distrital misto alemão em 2018 não dá tempo de dividir o Brasil em distrito se o IBGE da minha companheira Amália que está aqui da minha esposa e mais a Justiça Eleitoral garantisse para nós nós vamos dividir para 2018 acho que seria a melhor proposta e teria mais aceitação dentro do Congresso Nacional né então por esse simples motivo eu e meu partido e vários outros partidos dependendo do buraco de oposição preferia a lista preordenada em definitiva mas sabendo que tem crítica sabendo que não tem aceitação estamos propondo exatamente essa transição e até acho Dr. Alberto que é possível já discutir para 2022 acho que se os órgãos se dedicarem e o Congresso Nacional acompanhar acho que é possível implementar o modelo inspirado no modelo alemão a partir de 2022 então se for dessa forma e esse é um dos quesitos aqui dos pontos que o senhor levanta que está aí acho que entre os 10% espero que a gente avance um pouquinho mais pelo menos para 95% de concordância da tua análise em relação aos vices a relatória é para um primeiro debate por isso estamos chamando de relatório parcial o que eu acho que não dá para ter esse luxo do Brasil de ter em torno dos vices mais certamente 12 mil cargos ou mais de estrutura apenas para a expectativa do cargo pode ser não remunerado pode salvar só o presidente da república no Brasil já foi assim e é por isso que o presidente do Supremo coordena o processo de impeachment quando tem lá no Congresso Nacional porque antes era o senador que era vice-presidente da república como é na Argentina nos próprios Estados Unidos então não vejo aí nenhum problema em discutir uma outra modelagem para isso em relação às câmaras municipais acho que esse debate vai aparecer com mais contundência e vamos procurar também dar atenção a esse ponto Cassi minha maior alegria quando eu apresentei o relatório no dia 4 de abril lá na comissão foi a alegria e a satisfação da deputada Luísa Arundino por quê? porque a Luísa é signatária do projeto das entidades que está lá tramitando no Congresso Nacional e foi um dos projetos que eu li e reli várias vezes e procurei trazer dali o que eu achava de melhor para o relatório e a Luísa estava muito cética muito cabisbaixa muito desesperaçosa com mais uma comissão de reforma política no dia que eu presidei o relatório na leitura ela fez um discurso emocionado agora nós temos aqui um projeto para fazer a disputa política na sociedade para discutir a política na sociedade então isso me alegrou muito e para para a minha surpresa exemplo do que a gente está percebendo aqui na comissão somos 35 membros a aceitação foi muito boa me surpreendeu a todo mundo Senival já respondo aqui aproveito para responder a tua questão mas o que que pega no Congresso Nacional pega demonização da lista chamada lista fechada e a imprensa brasileira uma boa parte da imprensa brasileira fez mais um desserviço para para a nação brasileira eu tenho me degladiado muito com com a mídia outro dia lá o Camarote que faz aí o Globo News ele falou Camarote abre o debate faz um debate isento não mas a minha opinião é que eu sou contra a lista eu falei você não tem que ter opinião Camarote a empresa não tem que ter opinião tem que abrir o debate que se eu faça um debate isento um debate honesto que abra para a sociedade para os congressistas falarem sobre o que pensam e a mídia já vem de cara colocando a opinião dela e fazendo uma falsa afirmação entre outras de que os congressistas não querem a lista aliás pelo contrário que os congressistas querem a lista para se esconder dentro da lista das apurações da Lava Jato e dizem que tem 200 deputados sendo investigados mais senadores no Congresso Nacional se fosse verdade isso a lista teria 500 500 votos porque tem uns 200 que votam na lista 180 e teria mais 200 que votaria para se esconder dentro da lista mas exatamente ao contrário isso é um falso debate uma falsa afirmação e até parece que o Brasil descobriu a lista agora tem 72 nações que praticam lista pré-ordenada e o outro argumento pô mas isso aqui vai favorecer o caciquismo partidário não é verdade o caciquismo existe hoje nós estamos exatamente combatendo o caciquismo partidário eu espero que aqui dentro do meu partido nosso partido aqui dos dirigentes a gente evolua nessa matéria até o PT está com medo de discutir a pré-ordenação da lista dos seus encontros coisa que já foi muito mais tranquila essa prática e não terá outro jeito eu não vejo outro jeito quando eu converso com algum congressista sou contra lista sou contra sistema tá bom mas fora para onde vão qual é a solução ah não sei então por isso que dentro do Congresso Nacional tem 600 propostas políticas esse é um grande desafio nosso de procurar afunilar e achar uma saída para essa questão toda então a grande divergência o Sinival é a questão da lista como ela é transitória tem mais aceitação eu propus isso eu saí conversando com os presidentes nacionais dos partidos a primeira conversa que eu tive foi com o Aécio sobre isso topa a transição? topa então vamos fazer por duas três eleições a lista e depois a gente evolui para o sistema modelo alemão que tem lá dois deputados que tem projetos do PSDB nessa linha o PT também adotou um pouco essa linha como para facilitar a aprovação dentro do Congresso Nacional então esse vai ser o grande desafio nosso se colocasse hoje no plenário da casa não passaria a lista mas acho que num debate bem feito as entidades entrando nessa discussão a mídia sendo menos perniciosa como ela é eu acho que em dois meses de debate a gente consegue ter maioria a favor da lista nessa condição de transição em 2007 se não fosse o PSDB ter mudado de posição na última hora teria aprovado a lista fechada a lista pré-ordenada no Congresso Nacional a lista sem o PSDB naquele momento teve 184 votos o PSDB tinha uns 50 deputados na ocasião se invertesse a lista teria sido aprovada naquele momento foi por ali um descuido talvez uma falta de habilidade então a lista não é um fantasma também não é nenhuma coisa estranha aí a política brasileira e a política no mundo na convergência por incrível que pareça que mais unifica a extinção de vícios os 10 anos de mandato para as corpos são dois pontos que lá em Salvador por exemplo na audiência pública lá na Bahia o vice-prefeito de Salvador estava na mesa do PMDB nem ele conseguiu defender a permanência dos vices tal como está mas o Dr. Alberto Rolo coloca aqui ponderações já apareceu ponderações também nesse aspecto e vamos procurar levar isso a termo e se for o caso construir soluções por último Cassi lista flexível eu sonhei com esse modelo a Bélgica depois tem mais a Estônia que tem 3 milhões de habitantes também pratica a lista flexível e a Bélgica tem 7 milhões de habitantes a lista flexível é mais ou menos que é no Brasil hoje hoje você pode votar no candidato ou na legenda na Bélgica você é obrigado a votar nos dois você vota na legenda define quantas cadeiras vai ter ali o partido e depois lá na Bélgica você pode votar na lista inteira então o estado lá que eu estudei junto com os belgas na embaixada fiquei 3 horas a embaixada discutindo isso o estado tem 16 vagas o eleitor pode votar em até 16 sabe aquela lista que você vai fazendo múltipla escolha em até 16 mas a própria Bélgica já anda um pouco irritada com o modelo dela mas não quero descartar não de repente pode ser uma alternativa para ser qualquer coisa melhor do que tem hoje eu acho que deve encarar mas eu não consigo deixamos isso em a parte a bancada do PSOL está defendendo a lista flexível no PT tem parlamentares que defendem apesar de ter decisão congressual pela lista pré-ordenada o deputado Pompeu de Matos do Rio Grande do Sul do PDT tem um projeto dessa natureza que eu estudei bastante mas me ajuda vamos ver se a gente acha a solução que seja para o Brasil nesse quesito que é o maior desafio nosso é mudar o sistema de votação então vamos imaginar que aqui a gente vota a gente obriga o eleitor a dar os dois votos vota na legenda primeiro depois vota em um candidato que o eleitor ele muda a ordenação do partido o partido apresenta um, dois, três setenta nomes aí o eleitor poderá escolher um apenas se é ser o setenta até para não confundir muito como é que a gente faz para controlar o ímpeto do candidato individual então vamos dizer que a gente coloca na lei não pode ter campanha individual não tem conta bancária individual a conta será da coligação material unificado programa do partido mas como é que a gente controla as espertezas que tem dentro da cultura brasileira na Bérsica são sete milhões de habitantes uma cultura partidária e política muito mais graduada e elevada do que o Brasil eu não estou apostando no atraso estou apostando no avanço então vamos imaginar que a gente avance culturalmente que o Alfredo Martins aqui que é vereador lá de São Vicente tá bom ele vai para a rua ele é candidato e está lá entre os 70 deputados federais você vai para a rua para o comício para o evento lá do clube para a igreja tá bom olha eu sou candidato eu estou aqui na lista mas eu quero que o senhor vota no programa partidário tá certo não vota em mim então é um contrassenso tá certo se você se o eleitor votar em você você vai ser o primeiro da lista então se a gente conseguir achar esta equação pode ser uma alternativa aqui para a lista flexível mas eu não consegui fechar a conta ainda com esse modelo tanto é que tem hoje apenas duas nações que praticam a chamada lista flexível mas fica aqui para o debate o meu dever é não bloquear nenhuma iniciativa nenhuma tese para que a gente possa evoluir e o congresso decidir ok geralmente cinza e e so a